Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar Nem cansam de esperar E o coração que é soberano e que é senhor Não cabe na escravidão, não cabe no seu não Não cabe em ser de tanto assim É pura dança e sexo e glória Paira para além da história Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia Xangô, manda, chama Oba, tá lá, guia Mamãe, Oxô, chora Lágrima, alegria Pédalas de emanjar E ação, aia, ria Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia O Oba é no charéu que brilha a prata, luz do céu E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor Tudo chegou sobrevivente no navio Quem descobriu o Brasil Quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu A crueldade vem de frente E ainda produziu milagres De pé no extremo ocidente Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia Xangô, manda, chama Oba, tá lá, guia Mamãe, Oxô, chora Lágrima, alegria Pédalas de emanjar E ação, aia, ria Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia O Oba é no charéu que brilha a prata, luz do céu E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor Tudo chegou sobrevivente no navio Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu A crueldade vem de frente E ainda produziu milagres De pé no extremo ocidente Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia Xangô, manda, chama Oba, tá lá, guia Mamãe, Oxô, chora Lágrima, alegria Pédalas de emanjar E ação, aia, ria Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia Hoje o Oba ia lá e via Hoje o Oba ia 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 Hoje o Oba ia